Bora, nego! Bora, nego! Bora, nego! Sabe muito mal, nego, vai! Abilição, nego, vai! Pela direita de cara do chão, nego, vai! Deita, nego, vai! Volta, nego, vai! A força segue! Vai, nego, vai! Vai, nego, vai! Vem trazendo! Vem além daí, nego, vai! Vai, nego! Esquerda, nego! Esquerda, nego! Tira esquerda, nego! Joelho esquerdo, nego! 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 Nego, vai! Nego, vai! Acorda, nego! Joelho esquerdo, nego! Esquerda, nego! Esquerda, nego! Esquerda, nego! Esquerda, nego! Esquerda, nego! Sho savior Ho Chiunas, cargo! scattering, eco Mann, nego! A esquerda não! Perda esquerda! Perda esquerda, mano! Direto à frente! Olha! A gente tá dando um pouco de quadril, né? Você gosta dele no chão? A gente gosta dele no chão? A gente gosta dele no chão? Vai! Isso aí, gente! Uhul! 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 Isso aí, né, governo? Acabou! Acabou! Uhul! Tá lá! Vai, meu! Faz o seu! Faz o seu! Ah, chegou! Gente, não acabou, não? Não acabou, não? Não acabou, não? Segura! Segura, meu! Segura! Aqui, toma aqui! Ah, obrigada! Muito obrigada! Oi, Anil! Tá acabando! Tá acabando! Uhul! Oh, não! Uhul! Obrigada, hein? Uhul! Isso aí, nego velho! Azul! Vê se os meninos estão lá! Vê se os meninos estão lá! Ah, vê se os meninos estão lá! Não! A ver se os meninos estão lá! Não, não! Não, não!